No penúltimo dia da Kermesse, dedicada a Nossa Senhora Aparecida, tive o prazer de registrar momentos da Kermesse. O Salão Beracá estava lotado de pessoas, muitas e muitas pessoas participando. E eu quero agradecer muito o povo. Quando eu cheguei no Salão Beracá para realizar a gravação, momentos emocionantes, cumprimentando as pessoas, valeu a pena. Então, o que nós fizemos? Um clipe com as pessoas todas, todas da Kermesse, daquela noite, da penúltima noite da Kermesse. No seu vídeo agora. 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 Não seu vídeo agora.